Música Bom galera, to aqui com mais um vídeo para o nosso canal e eu voltei seres humanos, seres humanoides, memes Eu to aqui de volta, voltando a postar vídeo, é, finalmente, é, eu tive de dar uma parada por causa do meu PC Ele deu uns problemas, eu não tava conseguindo gravar, eu viajei pra casa da minha avó, perdi muita coisa, não consegui postar vídeo pra vocês Mas a boa notícia é que eu vou estar repondo tudo e eu vou postar ainda um especial de 200 inscritos Porque mesmo a tanto fora do canal vocês conseguiram fazer ele crescer e chegar aos 200 inscritos Por isso eu agradeço muito, mas muito mesmo, muito obrigado pelos 200 inscritos E que a gente consiga chegar em 300 inscritos esse ano, viu, quero ver vocês compartilhando o canal Que a gente chegar a 300 inscritos, tá, tem bastante coisa que eu tenho aqui pra postar Eu vou estar iniciando uma série de Gordon Warfare 2, galera Sim, eu comprei pra criar aquela nostalgia e começar o progresso de zero Foi bem legal, então eu quero que vocês deem uma olhada quando sair o primeiro episódio da série Que eu já vou estar editando e postando aí pra vocês, tá, então eu botei, eu não morri Vou assistir o filme de Sonic, eu vi que lançou o filme de Sonic mil graus Então galera, eu vou estar assistindo o filme de Sonic Depois que eu assisti eu vou fazer uma crítica, postar aqui sem spoilers Porque além de que eu tenho bastante gente na internet, por causa do spoiler Então é isso galera, espero que vocês curtam o novo conteúdo, vou estar repondo E é isso, esperem um especial de 200 inscritos, saem breve E aí